Podemos começar? Sr. Nils Teixeira, com a palavra. Em meu nome, nome do Credi Suíce, eu gostaria de agradecer o convite do senador Lindenberg Farias para participar e discutir a nossa avaliação sobre o cenário do país para os próximos anos. Para entender essa apresentação, eu falarei rapidamente sobre o cenário global seguido de uma avaliação um pouquinho mais detalhada sobre o cenário doméstico. No cenário global, a nossa expectativa é que a maioria das economias desenvolvidas apresentem uma expansão maior em 2014 do que em 2013, ou seja, tem uma recuperação. Enquanto isso, a mesma dinâmica tende a acontecer nos países emergentes, mais importantes, apesar de haver um risco que não é baixo desse crescimento não ser tão vultoso no próximo ano. Nos Estados Unidos, a grande discussão, naturalmente, é esse processo de redução do ritmo de compra de títulos pelo FED, pelo Banco Central americano. E a nossa expectativa é que o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos não ocorra tão cedo, porque a Suíça espera que esse aumento ocorra só em 2015. Seja porque a tarde de desemprego, embora diminuindo, ainda permanece alta, seja porque a inflação é bem abaixo de uma meta colocada pelo FED. Na Europa, a expectativa, de fato, é que este ano, uma pequena recessão, há uma certa disseminação nos países ditos periféricos, onde haverá, muito provavelmente, uma contração, enquanto os demais países maiores terão uma expansão. Já em 2014, a nossa expectativa é de um crescimento também baixo, mas a maioria das economias mostrando uma recuperação. Quando a China nos parece que os dados mais recentes sinalizam que o crescimento mais baixo já passou, há uma certa recuperação, os dados, inclusive, de hoje já sinalizam um maior crescimento. A nossa expectativa, no fundo, é que nos próximos anos o crescimento na China seja menor, alguma coisa entre 7% e 8%, menor do que o observado nos anos passados, que era alguma coisa mais próxima entre 9% e 10%. Indo para a economia do Brasil, a nossa expectativa é um crescimento da ordem de 2,4% neste ano, após o número bastante expressivo do segundo trimestre. muito possivelmente haverá uma certa estabilidade da atividade no terceiro trimestre, ou até uma pequena contração, para no quarto trimestre haver uma retomada. É importante assinalar que o grande destaque está na parte de agropecuária, com um crescimento bem expressivo neste ano. E do lado da demanda, pela primeira vez depois de dois anos, nós estamos vendo uma expansão dos investimentos... Pessoal, eu queria fazer um apelo aí, é um silêncio aqui, está difícil de compreender, então quero fazer um apelo a todos os senhores. Muito obrigado, senhor. Os investimentos crescendo bem acima neste ano do que o consumo das famílias e o mesmo cenário nós temos para o próximo ano. Para um crescimento da ordem de 3% no próximo ano, há necessidade de uma expansão trimestre após trimestres um pouco maior do que nós vimos até agora nos últimos quatro ou cinco trimestres. Aí estão as variáveis mais relevantes no nosso entender, essa recuperação da confiança tanto de empresários como de consumidores. É uma condição necessária para que o crescimento no próximo ano seja mais expressivo do que neste ano. Por hora, a confiança dos consumidores tem uma pequena recuperação, mas não tem nenhuma garantia de que seja o início de um ciclo e do lado da confiança dos empresários continua em declínio. Quanto a dar desemprego, acho que a expectativa da grande maioria dos participantes do mercado é que o desemprego tenha chegado por hora num valor baixo, mais baixo e que agora, neste no próximo ano, haja uma pequena expansão na taxa de desemprego. Porém, mesmo os mais pessimistas, eles preveem, projetam um crescimento na taxa de desemprego para algo ali como 6,5%, que nada mais é do que um número inferior, inclusive, observado em 2010. Então, o cenário para o mercado de trabalho ainda continua favorável, embora não tão favorável, por exemplo, como no ano passado. Já no que se refere à massa salarial, continuará crescendo, é a nossa expectativa, ou seja, a massa salarial nada mais é do que o número de pessoas empregadas versus os salários. Haverá crescimento no próximo ano, como neste ano, porém a expansão será menor do que nós vimos nos últimos anos. Esse ponto que eu quero colocar agora é a questão dos investimentos. Os investimentos no Brasil, ao contrário do que muitos podem pensar, têm crescido mais que o consumo das famílias. Se compararmos nos últimos 10 anos, o consumo das famílias cresceu algo como 55%, enquanto os investimentos cresceram 91%. E o mesmo acontece se compararmos com o segundo trimestre de 2006, com o segundo trimestre de 2009. O único ano que a gente percebe, onde os investimentos crescendo menos que o consumo das famílias, é quando nós comparamos o segundo trimestre deste ano com o segundo trimestre de 2011. Mais recentemente, os investimentos têm expandido de uma forma mais importante. A taxa de investimento do Brasil, e todos lemos isso na imprensa, é baixa. Se você comparar com muitos e muitos países, nós vemos que está abaixo da média. Mas é importante relatar que quando nós comparamos a taxa de investimento do Brasil em máquinas e equipamentos, essa taxa já não é tão baixa. Ela é até superior à média. Está ali mais, próxima do primeiro quartil de países com grandes investimentos. O grande problema está na parte de construção civil. Nessa, sim, os investimentos são muito baixos. Então, são muito bem-vindos, no nosso entender, todo esse programa de investimentos em infraestrutura que o governo tem trazido. Falando um pouco de inflação, a nossa leitura é que a inflação permanecerá alta em 2013 e 2014. A inflação aumentou desde meados do ano passado, no nosso entender, por conta da inflação de alimentos. Mas a inflação no Brasil é alta, as razões são mais profundas que essas. A inflação de serviços é muito expressiva no Brasil e dificilmente recuará de forma muito rápida nos próximos anos. Então, a inflação tende a permanecer alta nos próximos meses e, possivelmente, também no próximo ano. Num cenário mais desfavorável, que é a inflação mensal seja igual à de 2010, nós teríamos uma inflação neste ano terminando em torno de 6,2%. Num cenário muito benigno, porém improvável, onde a inflação de alimentos, a gente observa de fato uma deflação, como foi em 2009, nesse caso a inflação poderia recuar. Então, hoje, o cenário mais razoável é trabalhar, sem considerar aumento do preço da gasolina, em torno ali de 5,7%, 6%. Falando em preço da gasolina, há um diferencial bastante expressivo do preço da gasolina no Brasil frente ao exterior, o mesmo acontece no diesel. Na data de 6 de setembro, a diferença era quase de 22%. E esse, certamente, é um fator de risco. As nossas projeções não incluem esse aumento, essa eliminação desse diferencial. E é bom saber que um 10% de aumento dos preços na refinaria levaria a um aumento da inflação de quase 0,3 ponto percentual. Então, se eliminássemos esse diferencial de preços no país e no exterior, haveria uma pressão inflacionária, certamente. Os nossos modelos de inflação, outro tema bastante recorrente, é o que tem acontecido com a depreciação cambial, tem ocorrido de forma expressiva. E a gente entende que os repasses ainda não foram muito sentidos, embora já se veja nos preços na indústria, algum repasse. E nós entendemos que 10% de depreciação leva a algum aumento da inflação ali em 0,40 a 0,60 ponto percentual. Em termos de juros, a expectativa nossa é que os juros permanecerão, continuarão aumentando nas próximas reuniões, alcançando o patamar em torno de 10%. Agora, esse talvez seja o tema que nós gostaríamos de discutir mais, é a questão da previsibilidade na economia. Mais recentemente, essa previsibilidade diminuiu. Houve uma perda de confiança, que se percebe, já mencionado aqui, em consumidores e empresários. E esse fator atravanca uma retomada mais consistente e prolongada da atividade. Para uma melhoria da confiança, entendemos que o fortalecimento ainda maior das questões das metas, tanto a meta de inflação quanto a meta fiscal, esse fortalecimento dessas metas teriam um impacto favorável nessa recuperação da confiança. A inflação no Brasil ainda é alta, é muito alta. Se nós tirarmos a Turquia, a Índia e a Argentina, a inflação no Brasil está entre as maiores, se não é uma das maiores nas economias, tanto emergentes quanto desenvolvidas. E nos parece que uma formalização da autonomia do Banco Central contribuiria para reduzir a inflação. Então, nesse aspecto, a aprovação do substituto de lei do eminente senador Francisco Dornelles, aqui na CAC, que já teve parecer favorável, teria muito importante para contribuir para uma redução da inflação no país. Opa, desculpa. A expansão no crédito nesse 2013, 2014, tende a ser menor que nos últimos anos, muito embora com o percentual do PIB continuará aumentando. Essa expansão do crédito está havendo uma migração. Nós vemos hoje, em vez de uma expansão tão expressiva para aquisição de bens, bens duráveis e consignados, hoje a gente vê uma migração gradual com forte fortalecimento do crédito imobiliário, o que é muito positivo, à medida que tende a diminuir a inadimplência. nos últimos anos, nós temos percebido um aumento da participação dos bancos públicos no crédito, por exemplo, na margem, a grande expansão do crédito que nós vemos hoje, uma grande parte se deve ao movimento dos bancos públicos, aqui entendidos como BNDES, também Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Quanto ao comprometimento de renda que aumentou de forma expressiva em 2011 e início de 2012, a nossa expectativa é que haja uma gradual, bem lenta, diminuição desse patamar. Em relação ao setor externo, o déficit em transações correntes aumentou significativamente neste ano, mas nós não esperamos, até por conta da depreciação da taxa de câmbio, que esse aumento do déficit em transações correntes continue, de fato, nós esperamos que esse déficit diminua em 2014. Uma grande parte desse aumento do déficit está associado, no nosso entender, a esse aumento do déficit no setor de petróleo. No ano passado, o déficit da ordem de um bilhão, um pouco menos de um bilhão de dólares, e este ano, muito provavelmente, o déficit no setor de petróleo será superior a 13 bilhões. Isso contribuiu para um forte recuo da balança, saldo comercial. O que nós vemos em termos de déficit em transações correntes, embora tenha aumentado de forma expressiva, é que não é tão elevado quando comparamos com outros países, como Chile, Índia, Austrália, Turquia. Ele é pior do que nossos parceiros aqui na América do Sul, Colômbia, por exemplo, na América Latina, México, mas não representa um alto risco no nosso entender, dado que não esperamos que esse patamar continue aumentando. Em termos de remessa de lucros, por conta dos investimentos elevados no país, tanto em ações como investimento direto, tem havido uma saída importante. Então, esse é o fator mais de risco que, no início da década passada, quando o pagamento de juros representava um fator mais relevante para se emitir o risco no balanço de pagamentos. Os investimentos estrangeiros diretos continuam muito significativos no Brasil, não são tão elevados quanto no seu pico, mas continuam fortes. E nós esperamos que esse patamar, tanto em 2013 como em 2014, fique bem acima da média da segunda metade da década passada. Os investimentos estrangeiros diretos, esses sim, o Brasil se encontra entre os maiores receptores de investimentos, tanto em valores nominais, em dólares, como também em percentual do PIB. Do mesmo modo, as reservas internacionais brasileiras, ao contrário do início da década passada, estão em um patamar muito elevado, tanto em valores nominais, como também em percentual do PIB. Do mesmo modo, em relação à dívida externa, ela é baixa ainda, 20% do PIB, incluindo dívida privada e dívida pública. Quando a taxa de câmbio, o Brasil passou por um processo de apreciação cambial muito expressivo até meados de agosto. Mesmo após a crise, até 2011, a moeda brasileira se apreciou. Mas, mais recentemente, o que temos visto é uma depreciação cambial, que contribuirá, como o nosso entender, para uma melhoria no saldo comercial no próximo ano e uma redução do déficit em transações correntes. Em relação à política fiscal, a nossa expectativa é que o déficit nominal, tanto neste ano quanto em 2014, esses déficits sejam superiores aos últimos anos, desde 2006, ainda não é um fator de risco, mas está aí um ponto que, no nosso entender, mostra alguma razão de preocupação. Quando a dívida bruta no Brasil é alta, apesar de relativamente estável desde meados de 2012, e quando nós olhamos aí, comparando com outros países, o superávit primário é bastante expressivo frente a outros países, tanto emergentes quanto desenvolvidos. É uma diferença brutal. A maioria tem um déficit até primário, enquanto o Brasil mostra um superávit primário. Porém, quando se olha o déficit nominal, esse já não é o caso, embora não seja um fator de extremo risco, já mostra um déficit ali, ainda mais numa dinâmica em que os juros aumentam e, consequentemente, o pagamento de juros é mais elevado. A dívida bruta no Brasil, essa sim, comparada com os países emergentes, está entre as mais elevadas e, óbvio, que se compararmos com os países desenvolvidos, aí sim, o nível não é tão expressivo. Mais recentemente, tem-se observado uma certa flexibilização na meta de superávit primário. Isso, no nosso entender, acarreta alguns riscos, em particular sobre a questão de aumentar a incerteza, embora ainda seja muito baixa, sobre essa questão relacionada aos resultados futuros. Quando você cumpre a meta de superávit primário 3,1% do PIB, quando você olha para a frente, você diz que serão cumpridas essas metas nos próximos anos. Hoje, há um grau de incerteza grande e isso acarreta alguns riscos adicionais, haja a vista que sempre se atribui alguma probabilidade para que o resultado não seja suficiente para garantir essa certa estabilidade ou mesmo um declínio da dívida bruta. É mais recentemente um fator que tem contribuído para esse aumento da dívida mobiliária, são os aportes aos bancos públicos, que hoje já representam 19% da dívida mobiliária emitida desde 2009, então esse processo, ainda mais num ambiente em que há uma expectativa de aportes adicionais para financiamento dos participantes privados nesse programa de investimentos em infraestrutura, sugere que a dívida bruta não terá, provavelmente, um declínio expressivo nos próximos anos. Nesse aspecto, nos parece muito importante estabelecer regras claras, uma orientação clara por parte do governo e esse processo em que se reduz a incerteza, tanto na parte tributária quanto na parte das metas, no nosso entender, contribuiria de forma bastante importante para a recuperação da confiança, não só de empresários, como de consumidores no médio e longo prazo. E que isso, muito provavelmente, permitiria que o resultado de crescimento de longo prazo fosse mais elevado. Então, para cumprir o horário que está escrito ali... Então, esse é o ponto. Então, disciplina, regras, são importantes. 40 segundos antes. Então, eu passo agora... Obrigado.